Alguns de vocês já estiveram aqui em outras palestras, a gente está realizando aqui pela ENAP a etapa Brasília do ciclo mutações que ocorre em três outras cidades, também no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. A gente tem a honra de ter conosco aqui hoje, além do professor Jean-Pierre Dupuy, que vai fazer a fala dele, o Adalto Novaes, que é quem concebeu esse ciclo 32 anos atrás. É uma alegria muito grande para a gente da ENAP recebê-lo aqui durante essas conferências. Espero que vocês aproveitem a palestra, que a gente possa discutir um pouco, fazer perguntas. E um ponto que eu sempre tenho salientado ao começo de todas as conferências do ciclo é que nós somos a Escola Nacional de Administração Pública, somos uma escola de governo de capacitação de servidores públicos, mas a gente também promove uma série de eventos que, na nossa visão, ajudam a se pensar cenários, a se pensar futuras, a se pensar possibilidades. E a gente acredita no ciclo mutações também por esse motivo. Num momento de muita interdição, de muita dificuldade no debate no Brasil, é importante a gente ter condição de dar alguns passos atrás e pensar um pouco. Então, nesse sentido, se mais delongas, passo a palavra para o Adalto, para ele fazer a apresentação do conferencista do dia. e espero que aproveitem. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a Selma também, essa dupla que permitiu que a gente fizesse o ciclo aqui de uma maneira muito competente. Bom, eu vou falar brevemente sobre o nosso conferencista de hoje, o Jean-Pierre de Puy. Ele tem uma trajetória muito curiosa e muito importante para todo esse ciclo que a gente vem fazendo nos últimos 12 anos, que é sobre as mutações. Quer dizer, na realidade, o Jipui tem uma formação de cientista, e foi, aos poucos, caindo para a filosofia. Então, é uma coisa muito importante que é ter um pensador, um filósofo, que tem uma origem sobre aquilo que a gente está querendo discutir muito hoje, que é sobre o grande avanço da tecnociência. Eu não vou falar muito sobre o Jean-Pierre de Puy, porque todos viemos aqui para ouvi-lo, não é? Mas, a partir do 11 de setembro, o de Puy escreveu dez livros, quer dizer, científicos sobre a questão da violência, em vários tipos. Das catástrofes. Das catástrofes em particular, não é? Quer dizer, e o Jipui, ele é presidente da Comissão de Ética de Alta Atividade sobre Segurança Nuclear, Civil e Militar. Quer dizer, e a contribuição que ele tem dado também em nossos ricos é enorme. Quer dizer, fora os livros deles também publicados aqui no Brasil, não é? Seria importante que as pessoas lessem, porque realmente é um pouco o retrato daquilo que a gente está enfrentando hoje no mundo. A gente agradece imensamente à ENAP, mais uma vez também ao nosso querido amigo Jean-Pierre de Puy, e passa a ele a palavra. Muito obrigado. 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 Posso falar sem microfone? Porque tem só duas mãos. Porque está sendo gravado. Não tem um. Não tem um. Não tem microfone vertical. Ok. Não, não. Não, não. Talvez não precise de microfone. Não, porque fazendo gravado é importante. Ah. Não, não, não posso. Não, porque tem que... É, vai trazer. Ok. Como? Como? Como é que é cientista? E que há? Como é o campo? Ok. Não, é só por curiosidade aqui, ele falou que você é cientista. Não, não. Não, não. Só um filósofo. Só um filósofo. Por a menos filósofo. Mas é filósofo, fundamentalmente. Não, eu tive uma educação científica na Escola Politécnica em Paris. Ok. Mas sou um filósofo. Bom, se você quiser um filósofo de tipo analítico, como se diz. Mais norte-americano do que francês ou alemão. Bom, muito obrigado, Adalto. Muito obrigado, Ricardo. E agradeço a vocês todos por estarem aqui hoje à noite. Bom, tem... Em inglês, se diria que tem happy few, os poucos privilegiados. Tem mais fotógrafos do que gente. Bom, mas é assim. Ok. Agradeço muito, precisamente, vocês, por causa disso. Bom, como você vê, estou falando em português. Vou falar em português. Mas, como eu costumo dizer, há 40 anos que eu falo em português muito mal. Bom, eu vou explicar daqui a pouco a razão pela qual eu falo um pouquinho. O que é isso? Ok. Não, mas eu preciso de... Então, o título da minha palestra, eu vou também usar essa tecnologia, que eu não gosto muito, mas para facilitar a compreensão, precisamente. Eu tenho um texto aqui, eu li, eu escrevi este texto em francês, e foi traduzido por uma amiga minha, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vou usar esse texto e também as slides aqui. Bom, o título do populismo à guerra, se eu paro aqui, parece ser um estudo sobre os anos 30, não? Quando o populismo europeu deu a Segunda Guerra Mundial. Bom, mas não, se trata de hoje, e se trata particularmente da democracia norte-americana e da possibilidade de uma guerra nuclear, que se profila lá daqui a pouco, talvez. Uma palavra sobre mim, eu tenho a chance, a sorte, ou a falta de sorte, de ter três países. Bom, a França, onde eu nasci, a Califórnia, onde eu trabalho, ensino na universidade, há 30 anos que eu ensino na Universidade Stanford, perto de São Francisco, e ensino a filosofia. E também o Brasil, porque me casei no Brasil há muito tempo, não sou casado mais, mas eu tenho dois filhos que são brasileiros. A minha filha mora em São Paulo e eu tenho um neto também, João Gabriel. bom, e isso é um triângulo mais ou menos, mais ou menos equilateral. então eu faço esse triângulo o tempo todo. Minha exposição desta noite não seria possível sem esta experiência multicultural e multilingüe. vou falar da decomposição da democracia norte-americana, porque o Brasil é América, processo infernal e sonambúlico que está acontecendo sob o olhar do mundo inteiro e que pode levar, como eu dizia, a guerra. Não estamos mais em 1939, não estamos mais em 1914, com a guerra de 1418, a guerra de trincheiras, que fez 20 milhões de mortos. se tiver uma guerra, seria uma guerra com bombas agas, agas, desculpa-se, e que poderia fazer uma guerra, não com a Coreia do Norte, mas com a Rússia, um bilhão de mortos. 40 anos separam essas duas fotografias. Em 40 anos foi o progresso de 20 milhões a um bilhão. O pensamento político americano parece petrificado diante desse cenário de pesadelo. O que eu vou tentar mostrar pode parecer um pouquinho arrogante, é que a filosofia política francesa está muito mais preparada para dar um sentido ao que está acontecendo nos Estados Unidos, hoje em dia. Bom, não vou falar sobre a situação política brasileira, pelo menos não o farei diretamente, afinal, sou apenas um convidado aqui, mas espero que minha apresentação possa, de algum modo, ajudar a pensar a tragédia política que o Brasil está lentamente vivendo. Isso é o menu, se eu posso dizer, da minha palestra. Três partes. A primeira parte vai ser conceitual. Sou um filósofo. Bom, com três subpartes. O paradoxo democrático, as paixões democráticas e o cuidado pelas vítimas. E, segunda parte, vou falar do Donald Trump e do populismo americano. E a terceira parte vai tratar da possibilidade de uma guerra nuclear. Bom, primeira parte. A fragilidade intrínseca da democracia. E agora que vou falar de introduzir alguns conceitos da filosofia política francesa. E agora? Essa filosofia política que me inspira aqui nasceu da reflexão sobre o totalitarismo e, especificamente, o totalitarismo soviético. Nos anos de 1950 e 60, todos os intelectuais franceses, quase todos, eram marxistas. Mas foi a publicação do livro do Soljenitsyn, O Arquipélago... O Arquipélago... O Arquipélago. O Adalto, que fala muito bem francês, vai me ajudar. O Arquipélago do Gulag, que mudou tudo. E se descobriu que uma sociedade, a sociedade soviética, que pretendia encarnar o ideal democrático do governo do povo pelo povo, era, na verdade, uma terrível ditadura. Os intelectuais franceses franceses de quem falam, o historiador François Furet, os filósofos Cornelius Castoriadis e Claude Lefort, que é bem conhecido do Brasil, no princípio, todos eles eram homens de esquerda, portanto, ex-marxistas. Mas, depois dessa descoberta da realidade soviética, eles se voltaram à leitura de autores liberais do século XIX e francês, especialmente Benjamin Constant, que não é o Benjamin Constant brasileiro, verdadeiro, Benjamin Constant, e Alexis de Tocqueville. Autores que se colocavam à mesma questão, quer dizer, como explicar que a tentativa de realizar a soberania absoluta de um povo sobre ele mesmo pudesse chegar, paradoxalmente, a atingir o seu contrário? Como o ideal de liberdade pode levar ao despotismo? Como a teoria pura da democracia, tal como a encontramos na obra política de Jean-Jacques Rousseau, pode justificar a tirania? O alvo de todas essas críticas foi a concepção rousseauiana da democracia. Eis como, em termos admiráveis, Benjamin Constant respondeu em 1815 a esta questão. Quando se estabelece que a soberania do povo é ilimitada, quem faz isso é o russo, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau morreu quatro anos antes da Revolução Francesa, Benjamin Constant nunca conhecia, eu conhecia o russo, mas era o alvo da crítica de Benjamin Constant. Quando se estabelece que a soberania do povo é ilimitada, criasse e lança-se ao acaso para a sociedade humana um grau de poder grande demais em si mesmo que colocado em quaisquer manches se torna um mal. Este poder, quando entregue somente a um, quer dizer, a monarquia, a muitos, quer dizer, a oligarquia, a aristocracia, ou a todos, quer dizer, a democracia, será igualmente uma, vocês se voltarão contra os depositários deste poder e segundo as circunstâncias acusarão por sua vez a monarquia, a aristocracia, a democracia, governos mistos, o sistema representativo, etc., estarão errados. E o grau da força e não os depositários desta força que é necessário acusar. É contra a arma e não contra o braço que é preciso lutar. Há massas pesadas demais para a mão dos homens. E essa massa que é pesada demais é precisamente a ideia, o ideal da soberania ilimitada do povo sobre ele mesmo. bom, isso é a primeira promessa falsa do ideal democrático, quer dizer, a soberania sem limite do povo sobre ele mesmo. Isso não se pode. Isso gera o contrário, o despotismo, a tirania. Segundo, a falsa promessa que faz o ideal democrático é anunciar o advento de uma sociedade sem conflitos em paz com ela mesma unificada. Ao contrário, diz a filosofia política francesa da qual eu falo, a democracia é a abertura de um questionamento ilimitado sobre seus próprios fundamentos e que só pode levar ao conflito civil. O sentido da vida comum está sempre em questão de uma verdadeira democracia. Isto que nós reconhecemos hoje como democracia foi, em parte, construído em oposição à democracia. Por exemplo, os críticos reacionários da Revolução França. Apesar do que eles tentavam fazer, eles contribuíram ao nascimento da democracia. causa da discussão pública. Como diz Claude Defort, a democracia é, citação, a institucionalização do conflito. A teoria pura da democracia tem a maior, e isto é, terço traço, a maior dificuldade de imaginar o lugar do poder. Onde que é o poder? O modelo de Rousseau era a cidade antiga, suficientemente pequena para que todos os cidadãos nela se reunissem. Claro, à exceção das mulheres, das crianças e dos esclavos. Bom, Rousseau, como vocês sabem, vivia, no início da vida dela, em Genebra, que é uma pequena cidade. Era uma pequena cidade. A sede do governo, onde vocês podem dizer, é o Palácio do Planalto aqui mesmo, em Brasília. A Casa Branca, White House, nos Estados Unidos. Na França, o Palácio do Elysée. Para Elysée. Para Lefort, não é a resposta porque... Bom, vou dizer qual é a resposta do Lefort. Porque o poder executivo é só uma pequena sociedade dentro da grande. Bom, o poder executivo tem a sua vontade particular, que não é necessariamente a vontade general. Isso é óbvio, não? A resposta do Lefort é muito paradoxal, mas eu acho que ela é a boa resposta. O lugar do poder não está em nenhuma parte. E isso é a condição para que ninguém se apropria do poder. Não se pode ajudar em nenhum lugar particular. Certamente não na Praça dos Três Poderes aqui. Escutemos Claude Lefort. São citações um pouquinho complexas, mas eu acho claras e muito importantes. Incorporado no príncipe, no príncipe, desculpe, o príncipe quer dizer o rei, digamos. O poder dava corpo à sociedade, antigamente. Com relação a este modelo, se designa, então, o traço revolucionário e sem precedentes da democracia. O lugar do poder se torna um lugar vazio. Inútil insistir sobre o detalhe do dispositivo institucional. O essencial é que ele proíba aos governantes de se apropriarem, de incorporarem o poder. Seu exercício está submetido ao procedimento de uma recolocação periódica. Bom, isso é uma maneira complicada de falar das eleições. Esta se faz ao final de uma competição regulada, cujas condições são preservadas de modo permanente. O voto, a eleição. Vazio, inocupável, de modo que nenhum indivíduo, nem nenhum grupo, pode lhe ser consubstancial, o lugar do poder se revela não representável. Seria um erro julgar que o poder agora se encontra na sociedade, quer dizer, dentro da sociedade, pela razão de que ele emana do sufragio popular. Bom, é uma ideia muito forte, bastante difícil, mas vou tentar ilustrá-la com um exemplo evidente, que é o ritual central das nossas democracias, o voto. A eleição. E isso é o que o Lefort diz a propósito da eleição. Nada torna mais sensível o paradoxo da democracia do que a instituição do sufragio universal. É precisamente o momento em que se supõe que a soberania popular se manifeste, o povo se atualizando, expressando sua vontade, que as solidariedades sociais se desfazem, que o cidadão se vê extraído de todas as redes nas quais se desenvolve a vida social, para ser convertido em unidade de conta, o número se substitui à substância. Bom, espero que vocês entendam a ideia. Quando você vota, você vota sozinho, no, como que se diz, no booth. Ei, como que se diz? Como que se diz, como que se diz? Não, não, a urna é dentro de um lugar completamente isolado do resto dos... A cabine, ok. Você vota dentro de uma cabine. Todos os laços sociais habituais, os parentes, os donos, não sei o que, será? Estão colocados em parênteses. Isso é a condição necessária do voto, a dissolução de todos os laços sociais da vida ordinária. Isso é um paradoxo extraordinário. É no momento que a vida da democracia executa o ritual central, que é o voto, que a sociedade é destruída. Então, o ato, o número se substitui à substância, outra maneira é dizer isso, o ato político essencial de uma democracia, quer dizer, a escolha dos governantes, se reduz a uma contagem de votos e tem como condição de possibilidade o desaparecimento dos laços que mantêm unidos os diversos componentes da sociedade. bom, fim do primeiro capítulo da primeira parte. Segundo capítulo da primeira parte, As Paixões Democráticas. Em sua obra maior de 1762, O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau inventou a forma pura da democracia, mas isso para resolver um problema antropológico maior, como libertar o homem do mal. Ele procurou e encontrou uma solução política para uma questão que é fundamentalmente metafísica. a solução de Rousseau, do Rousseau, como nós sabemos, esta solução hoje em dia nos causa horror. É a razão pela qual Rousseau foi condenado por ser a origem do terror durante a Revolução Française, primeira, mas também da Revolução Bolchevica, etc. Em Rousseau, o mal se denomina em francês amor próprio, mas a palavra portuguesa é a mesma, amor próprio. Mas o mal se opõe ao bem, claro, mas o bem em Rousseau se chama amor de si, amor de sua. Mas é incrível, porque essas duas frases dizem exatamente a mesma coisa, amor próprio, amor de si, bom, é amor de si. mas para Rousseau, lá tem a oposição entre o bem e o mal. O bem que caracteriza, como vocês sabem, a bondade do homem no chamado estado de natureza. no mais extraordinário texto que o Rousseau nos deixou sobre a oposição entre amor próprio, amor próprio, amor de si, quer dizer, entre o mal e o bem, esse texto se chama Os Diálogos, também conhecido sob o título estranho, Rousseau, juiz de Jean-Jacques. Rousseau era não somente um paranoide, mas também um esquizofrênico. Rousseau, juiz de Jean-Jacques. Como se ele tinha duas pessoas. Ele era duas pessoas. Bom, tem a trindade, claro, três pessoas. Bom, neste livro, o Rousseau escreve o seguinte, as paixões primitivas. O comentário, isso é o amor de si, porque primitiva aqui quer dizer no estado de natureza, antes da sociedade. As paixões primitivas, que tendem todas diretamente para a nossa felicidade, só se ocupam dos objetos que a elas se relacionam e tendo como seu princípio o amor de si, são todas elas amantes eternas em sua essência. Porém, quando, desviadas desse objeto por obstáculos, elas se ocupam mais em afastar o obstáculo do que atingir o objeto, elas mudam de natureza e se tornam irracíveis e raivosas. Isso como o amor de si, que é um sentimento bom e absoluto, se torna amor próprio. bom, vou parar aqui. Quando as paixões boas são desviadas do seu objeto por obstáculos, elas se ocupam mais em afastar o obstáculo do que a antiga do objeto, isso é uma coisa maravilha, mas a profundidade é muito mais profunda do que o Freud jamais escreveu. bom, imaginem, imaginem, bom, um exemplo bem banal, dois homens amorosos da mesma mulher, bom, rivalidade. Quando a rivalidade cresce em intensidade, os homens perdem de vida, perdem de vista o objeto, quer dizer, a mulher, e só são preocupados em bater o outro, combater o outro. isso, o mal, a origem do mal é isso. Vamos ver o que é o mal do Trump, exatamente o mal do Trump. Bom, quer dizer o amor próprio, quer dizer um sentimento relativo pelo qual se compara, comparação, vamos ver a comparação dos botões nucleares entre Kim e Trump, que exige preferências, sou melhor, sou melhor do que você, cujo gozo é puramente negativo e que não busca mais se satisfazer por nosso próprio bem, mas somente pelo mal do outro. Que força, que força. a solução política de Rousseau, não é o meu assunto hoje, só para mencionar em passando, em passando. você é suposto me ajudar. Eu posso te ajudar. Em passando. a solução política de Rousseau é bem conhecida pelo nome completamente de totalitarismo democrático. A democracia, segundo Rousseau, é um totalitarismo democrático. trata-se, nas palavras de Rousseau, de transformar o homem em cidadão. Graças à operação mágica do contrato social. O cidadão se faz um com o corpo político. Não se distingue mais do corpo político. e ele tem, então, os olhos fixados nas leis. Agora, onde estão as leis? Nas palavras de Rousseau, as leis são acima dos homens. Apesar do fato que são os homens que fazem as leis e que sabem que são eles que fazem as leis. As leis são transcendentes. A consequência disso é que os olhares não se cruzam mais. A palavra inveja vem do latim in withere, que quer dizer olhar do lado do outro. Então, não tem mais inveja, não tem mais ciúme, não tem mais sentimento, não tem mais ódio, etc. E quer dizer que o amor próprio é eliminado de uma maneira política através de algo que se assemelha a uma lobotomia política. Quer dizer, que você elimina o amor próprio. Amor próprio. A ironia é que, um século mais tarde, os críticos liberais de Rousseau e da Revolução francesa, especialmente, Benjamin Constant e Alexis Tocqueville, viram na democracia realizada e em seu ideal igualitário, o solo no qual as paixões más, as paixões negativas, as paixões tristes, como dizia Spinoza. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. As paixões tristes, precisamente, neste fundo, neste solo, que crescem essas paixões más. Essas paixões que Tocqueville denominou, justamente, de paixões democráticas. Na sua obra maior, da democracia na América, vamos falar da América, ele escreveu, por exemplo, quando as condições se tornam iguais, em consequência de uma luta prolongada entre as diferentes classes de que a velha sociedade era formada, quer dizer, a Revolução França, a inveja o ódio e o desprezo pelo vizinho, o orgulho e a confiança exagerada em si mesmo, invadem, por assim dizer, o coração humano e fazem dele, por algum tempo, seu domínio. Ele acrescenta, isso é paradoxo da igualdade segundo Tocqueville, as paixões democráticas parecem se inflamar mais quando encontram menos alimentos. Quer dizer, quanto mais igualidade, mais forte o desejo para ainda mais igualidade. Igualdade. Igualdade. não tem fim a esta pesquisa, não, esta quieta. Ok, vamos dizer, ok, não tem fim. Cresce sem cessar com a própria, o amor à igualdade cresce sem cessar com a própria igualdade. Jamais terá suficiente igualdade numa democracia. sendo satisfeito, o desejo pela igualdade desenvolve-se. A paixão democrática mais imperiosa é a paixão pela igualdade. Ela é, como já disse, insaciável. e isso leva a o que Tocqueville chamou as formas leves de despotismo. Despotismo leve, também ele usou a frase a nova fisionomia da servidão, falando da democracia. No livro dele, fala de dois tipos de democracia, a democracia francesa, claro, que aconteceu depois de uma revolução sangrante, sangrante, e a democracia norte-americana, e a frase que ele usa a propósito da democracia americana é que os americanos nasceram iguais, eles não tiveram que se tornarem iguais, se tornarem iguais. Mas muito forte. a democracia americana, a fundação dele foi os filósofos, em particular os filósofos franceses, Montesquieu em particular. nós sabemos todos que a inveja, ou melhor, o invejoso prefere destruir o que ele possui a correr o risco de que seu vizinho o aproveite. suponhamos que eu tenho uma laranja aqui, eu vejo que você está mais forte do que eu, não quero que você apague a minha laranja, eu vou destruir a laranja. esse mecanismo não é só uma coisa que as crianças, todos nós fazem isso. e a partir do mecanismo da inveja que o Tocqueville explica a concentração do poder na França e a totalidade, o despotismo, como ele diz, da opinião pública nos Estados Unidos. Vou fazer o caso americano. Este ódio imortal é cada vez mais aceso que anima os povos democráticos contra os menores privilégios, favorece singularmente a concentração não, isso, desculpe, isso é a situação francesa, a concentração do poder do Estado central. Bom, este ódio como é de novo? Este ódio imortal e cada vez mais aceso que anima os povos democráticos contra os menores privilégios, favorece singularmente a concentração gradual de todos os direitos políticos nas mãos do único representante do Estado, o soberano, estando o Estado, estando necessariamente e incontestávelmente acima de todos os cidadãos, não estimula, não estimula a inveja de nenhum deles e cada um crê tomar de seu igual todas as prerrogativas que ele lhe concede. Bom, minha laranja aqui são os meus direitos e não quero que o Adão se apropriem os meus direitos, então eu dou todos, abandona todos os meus direitos, eu dou os meus direitos ao Estado e você faz a mesma coisa. Isso explica a concentração do poder no caso da França. No caso dos Estados Unidos, então, é outro mecanismo, mas é a mesma lógica. Nos tempos de igualdade, os homens não têm nenhuma fé uns nos outros por causa de sua similitude, nós somos iguais, você não sabe melhor do que eu, mas essa mesma similitude lhes proporciona uma confiança quase limitada no juízo do público porque não lhes parece verossímil que tendo todas as luzes idênticas, a verdade não se encontra na maioria. São citações muito, muito fortes. Bom, terceira parte da minha primeira parte, o cuidado pelas vítimas. nos dias atuais, as paixões democráticas se inflamam mais intensamente do que antigamente porque são atiçadas devido a uma característica das sociedades contemporâneas, a sacralização das vítimas. a universalização do cuidado pelas vítimas revela de modo mais claro possível que a civilização tornou-se apenas revela que a civilização tornou-se uma em escala planetária. em todas as partes e em nome de vítimas que outros fizeram de fato pretensamente que se persegue, que se mata, que massacra ou mutila. Vou dar alguns exemplos que todos aqui conhecem, claro. 11 de setembro. Um ano antes do 11 de setembro, o Bin Laden mandou mensagem à rede de Al-Qaeda dizendo que estamos planejando um Hiroshima contra a América. Quer dizer que o Bin Laden se apresentou como um justiceiro vingando as vítimas japonesas dos americanos. Hiroshima e Nakasaki. Incrível isso, não é? Eles têm outros exemplos. Um bastante delicado, e não quero insistir aqui, é o Meio Oriente hoje. E o título de um artigo recente da revista Newsweek é Fighting to be the victim. Lutar para ser a vítima entre os palestinos e os israelenses. Bom, não vou insistir. porque a posição de vítima nas nossas sociedades para uma razão certamente bem profunda que tem a ver com a influência do cristianismo exagera esse cuidado pelas vítimas. Bom, Nietzsche, como se sabe, culpou o cristianismo por ser uma moral de escravos, sempre tomando o lado dos pobres, dos fracos, das vítimas. Bom, será realmente que o cristianismo é a causa disso? Provavelmente, mas a condição de acrescentar o seguinte, é o grande escritor católico britânico, Chesaton, que escreveu O Mundo Moderno está cheio de ideias cristianas que se tornaram loucas. Loucas. Bobas. Loucas. Sim. Agora, hoje em dia, em nome das vítimas que os outros fizeram, supostamente, realmente, que se mutil, etc., etc. Bom, isso é uma característica muito importante da nossa sociedade. Ok, fim da primeira parte. Agora, vou falar do meu tema e vou utilizar os conceitos que eu tenho introduzido aqui para analisar a situação norte-americana e mundial hoje em dia. Eu acho que nós cometeríamos um grande erro ao pensar que Trump é uma causa. quando ele é, antes de tudo, uma consequência. Dito de outro modo, a eleição de Trump é o sintoma da avançada decomposição da democracia americana. Inicialmente, convém notar que Trump foi eleito por acaso. Se temos na mente o modelo pelo qual o Claude Lefort definiu o voto. Se vocês se lembram, o número se substitui à substância. Se nós fixamos nos números, então, não há dúvida que uma pequena transferência de votos de um candidato Trump para outro, Hillary Clinton, em cinco ou seis estados-chave teria mudado o resultado final. E Clinton teria ganhado. É a definição moderna do acaso. A definição moderna do acaso é pequenas causas produzindo grandes efeitos. Uma pequena transição. Uma hora antes do resultado final. Estava em Paris, mas no meio da noite em Paris. o New York Times dava Clinton uma hora antes. Bom, não vou insistir sobre isso, isso é o mapa dos estados que votaram em vermelho, que votaram em Trump e em azul, que votaram em Clinton. os estados-chave do que eu estava falando são o que se chama em inglês Rust Belt, os estados que foram industrializados, por exemplo, a cidade de Detroit, Ohio, Michigan, Indiana, Pennsylvania, Kentucky, West Virginia, etc., etc., mas também as regiões rurais, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, etc., que votaram em Trump. Pobre e brancos. Trump foi eleito de surpresa. O mais surpreendido foi Trump, o próprio Trump. não podia imaginar que seria um dia presidente dos Estados Unidos. Mas dizer isto não nos leva a concluir que sua eleição não tem sentido. Ela tem um sentido, um sentido considerável porque ela revela um estado da sociedade americana que teria ficado dissimulado caso a Clinton ganhasse. todo o debate político americano hoje em dia é sobre a personalidade de Trump. Eu passei três meses em janeiro, fevereiro, março, na Stanford, na Califórnia. Bom, de sete horas da manhã até meia-noite, tem que dormir, só tem um assunto nos rádios, na televisão, nas conversas, etc., Trump. Reduzir a política à psicologia não é, em geral, uma boa ideia. Não se faz. No caso presente, é indispensável. É isso que quero dizer. Fala-se muito do narcisismo de Trump, do seu desconcertante egocentrismo, etc., etc. Acredito que é exatamente o contrário. O narcisismo, na definição que Freud oferece, traduz um eu cheio de si mesmo até a saturação. O eu de Trump é vazio. é porque ele é absolutamente necessário se alimentar da admiração, da atenção, do amor dos outros para se encher como um vampiro que se alimenta do sangue de suas vítimas. É porque o mais insignificante sinal de rejeição é vivido por Trump como uma humilhação intolerável e ele não cessará de cobrar do insolente o preço do seu crime, dedicando a isto todo o seu tempo, todas as suas energias, etc. A nosografia psiquiátrica francesa fala de narcisismo perverso, que é o contrário do narcisismo, de certa maneira. A americana fala de síndrome de Asperger. Amor de si e antes ódio de si, o que se deveria dizer pensando nas palavras de Nietzsche, citação, aquele que está descontente consigo mesmo está sempre pronto a se vingar. Nós seremos suas vítimas. mas há uma categoria mais precisa para designar a condição de Trump, o mal do qual ele sofre. Já a encontramos e a categoria de amor próprio no sentido de Rousseau. Bom, a expressão de amor próprio é obsoleta, perdeu sua força, mas o modo como Rousseau a caracteriza se aplica maravilhosamente a Trump. Você se lembra? O amor próprio e quando a paixão desviada do seu objeto por um obstáculo se ocupa mais em afastar do obstáculo do que em alcançar seu objeto. O desejo de Trump não tem objeto. O Trump conhece só obstáculos. Trump fica irritado com os mais insignificantes e frequentemente inexistentes ou fake objetos. Todos nós sabemos isso, o tamanho da multidão presente à sua posse, o fato de que ele ganhou também o voto popular, que é completamente falso, a presença de grampos na torre Trump em Nova Iorque, etc. O objeto não tem mais importância, a objetividade perde o sentido, só restam a raiva, a cólera, a fúria e o ciclo infernal, humilhação, ressentimento, espírito de vingança. Isso é uma imagem de Trump bem famosa, mas não é só o Trump que é assim. São assim os que votaram para ele. É uma imagem também característica. 40% dos eleitores americanos, pobres, brancos, dos quais eu falei. Bom, eu devo acrescentar que aos motivos econômicos e culturais desta raiva, é preciso acrescentar aquele que é, sem dúvida, o mais importante da nossa, o racismo. o desejo de relegar para sempre na lata de lixo da história os oito anos em que a América foi governada por o homem de cor, Barack Obama. Muito se fala do populismo a propósito da América de Trump. O populismo é uma categoria política mal definida e é frequentemente associada ao fascismo ou ao stalinismo, ou seja, ela pode ser tanto de direita como de esquerda. Não é o conteúdo ideológico que define o populismo, é a estrutura do poder. O populismo é claramente uma das formas degeneracentes da democracia da qual ele retém como slogan a ideia de que o poder emana do povo. Este apelo ao povo se faz contra as elites sob o governo de um líder carismático que representa e exacerba ao mesmo tempo as paixões ruins, as paixões negativas, etc. Este quadro se aplica muito bem à América de Trump, mas devemos precisá-lo por meio de uma característica que já mencionei, a questão do estatuto das vítimas. Por isso que eu falei antes. Durante a campanha, Trump insultou categorias inteiras da população com grosseria e vulgaridade inauditas. É incrível que estas categorias não somente não se revoltaram, como em muitos casos encontraram motivos para votar nele. É o primeiro caso das mulheres que ele insultou e que uma boa proporção delas votaram no Trump. É o caso das mulheres tratadas por Trump como objetos sexuais dos quais se pode fazer o que se quiser. Bom, não vou insistir. É também um caso, eu posso citar aos montes, dos mexicanos, todos ladrões e estupradores, dos muçulmanos, todos terroristas, dos jornalistas, todos inimigos do povo americano e produtores de fake news, das pessoas portadoras de incapacidades motoras, como este jornalista do New York Times de quem Trump na televisão parodiou cruelmente sua claudicação, dos heróis e antigos prisioneiros de guerra como o senador republicano John McCain, que está morrendo agora, daqueles que morreram pela pátria, como o jovem G.I. de origem paquistanesa, cujos pais foram alvo dos insultos mesquinhos de Trump durante uma semana, etc, etc, etc. Bom, todas estas categorias têm um traço em comum. Você vê qual é? Bom, uma questão para animar a... Ok, as mulheres, ok, os mexicanos jornalistas, os que têm incapacidades motoras, antigos prisioneiros de guerra, o que elas têm em comum, todas as categorias? São as vacas sagradas da sociedade americana, não se toca. Isso que se chama political correctness, correção política. As vacas sagradas da democracia, as vítimas que ocupam posições de poder, precisamente porque elas são vítimas. Numa universidade como Stanford, se você é uma mulher preta, negra, africana-americana, com uma incapacidade motriz, lesbiana, e não sei o quê, você tem todos os privilégios. Não estou exagerando. a vítima tem acesso ao poder, aos privilégios. E Trump ridicula, zomba tudo isso. Isso é a chave. A sacralização das vítimas. 40, se não 50% da população americana não quer nada disso mais. É isso que acontece. Por contraste, Hillary Clinton era a quintessência da boa consciência puritana, self-righteousness, como se diz em inglês, e o Partido Democrata que a sustentava era o campeão da Identity Politics, como se diz? Como se dizia em português? Não, é a Politics. Ok, vamos esquecer. Política, 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 política da identidade. Obrigado. Quer dizer, a defesa das minorias oprimidas. A façanha de Trump, façanha incrível, foi que ele, o miliardário, o campeão da mentira e da corrupção, conseguiu se fazer passar por representante do verdadeiro povo, aquele povo que está sofrendo com a globalização, etc. De agora em diante, na América de hoje, se tornou, se torna, enfim, possível, dizer bem alto e com que violência o que muitos pensavam baixinho. É isso, a revolução Trump. Bom, terceira parte, amanhã a guerra. Bom, talvez, como, eu vou mostrar, vou fazer uma interrupção aqui, vou mostrar cinco minutos de um vídeo que foi o momento em que, foi em 2011, o momento em que Trump decidiu se vingar de Obama e a melhor maneira de se vingar de Obama era de se tornar presidente ele mesmo. Foi num jantar que ocorre anualmente, um jantar dos representantes jornalísticos que trabalham na Casa Branca. da Casa Branca e o jantar de 500 pessoas, talvez, e a regra do jogo é que o presidente zomba as pessoas presentes. É como um tipo carnaval, você faz coisas que normalmente e o Obama nesta ocasião, esse jantar de 2011, se zombou, ridiculizou de uma maneira incrível, incrível, cruel, o Trump que estava lá. O Trump tinha começado porque foi o Trump que foi o primeiro a dizer que o Obama não era um cidadão americano, que nasceu no Quênia, no Quênia, Então, vamos ver, em inglês, mas se vocês não entendem inglês, não tem importância porque você vai entender que o Obama zomba o Trump de uma maneira incrível, cruel, e toda a gente presente rir, quer dizer, um fenômeno de bode emissário, exatamente, é isso. E vocês vão ver o Trump sentado sentado e a cabeça assim, rindo de uma maneira bom, e pensando, você vai pagar, mas, você vai pagar. OK. OK. ... ... Donald Trump is here tonight. Now, I know that he's taken some flack lately, but no one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? OK. Yes. O Trump deve ser muito feliz porque agora que a questão do nascimento do Obama está resolvida, então o Trump pode se focalizar sobre coisas importantes, como será realmente verdade que os homens pisou na lua. Bom, este tudo de... Bom. O Trump o Trump O que realmente aconteceu em Roswell? E onde estão Biggie e Tupac? tudo kidding aside, we all know about your credentials and breadth of experience. For example, seriously, just recently, in an episode of Celebrity Apprentice at the Steakhouse, the men's cooking team did not impress the judges from Omaha Steaks. And there was a lot of blame to go around, but you, Mr. Trump, recognized that the real problem was a lack of leadership, and so ultimately you didn't blame Little John or Meatloaf. You fired Gary Busey. And these are the kind of decisions that would keep me up at night. Well handled, sir. Well handled. Say what you will about Mr. Trump, he certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. How Trump will change the White House become a casino, etc. That's an incredible historically. Because there will be a war. Of course, humiliation, desire of vengeance, etc. Well, OK. third part o arsenal mais poderoso do mundo, porque diabos ele não se serviria disto quando ele se achasse desafiado por este little rocket man, este louco comunista que ameaça reduzir uma ou duas cidades americanas em cinzas radioativas. Trump, ele, num só golpe, pode arrancar a Correia do Norte do mapa do mundo. Bom, esse é o duelo entre o Donald e o little rocket man. Esta foto aqui me parece assustadora, o Kim olhando. Não, não é uma ogiva, é uma ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, que pode, a Correia do Norte, pode alcançar hoje a Califórnia, por exemplo. Bom, Japão, Correia do Sul é óbvio, mas Califórnia também. Bom, isso é o Trump. Bom, bom, isso não. Tenho uma foto mais correta. Bom, entendido, o Trump não entende nada sobre a dissuasão nuclear. Vou falar, é claro que vou falar da dissuasão nuclear antes de falar da guerra nuclear. O Trump não compreendeu, não compreende que a bomba atômica só serve para uma coisa, impedir que os outros a usem. Bom, isso ele não pode entender. Ele falou com o jornalista, mas nós temos todas as armas magníficas, e para quê? Nós devemos usá-las. Bom, a dissuasão nuclear é, precisamente, de ter bombas para não usá-las. É um paradoxo que as crianças não podem entender, mas quem pode entender isso, realmente? Bom, entendido, o Trump tem um orgão maior do que quem? Você, quando ele falou que eu tenho um botão nuclear maior do que você. O meu é maior. Bom, esse cartão é muito interessante, porque você vê que no botão do Trump está escrito o self-destruct, isso é a lógica da dissuasão nuclear. O primeiro a atacar comete suicídio, porque tem as represálias do outro, a escalada para o extremo, e o extremo é a... a destruição mutua assegurada. Então, o primeiro a atacar comete suicídio. Bom, ele mata o outro, ele mata o resto do mundo, ele mata assim mesmo. Bom, o fato do... Como se diz... Bom, isso se diz num pátio de recreio, unindo o gesto à palavra, como sabemos, abrindo, como se diz, a braguilha, para mostrar o tamanho da ferramenta. O fato de que Trump se gabasse disto, mostra que ele não compreendeu nada sobre a dissuasão. Certamente, o estatuto de grande potência implica a adesão à onipotência ilusória da arma atômica. E não por acaso, que todos os países, cinco países, que são membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, são todas potências nucleares, Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido. Mas o tamanho da ferramenta não deveria, em princípio, ter nada a ver com o caso. Se você já pode destruir a Terra cem vezes, qual o sentido que haveria em tentar fazer mais? A dissuasão, em princípio, é o grande equalizador. O mais fraco pode ainda causar danos irreparáveis ao mais forte. Como Hobbes, para citar um filósofo, teorizou em seu retrato fictício do estado de natureza. Isto também foi a base da doutrina francesa nuclear, chamada, precisamente, dissuasão do forte pelo fraco. União Soviética, depois a Rússia, pelo fraco, a França. Mas é preciso reconhecer uma vez mais que Trump não é o único a não ter compreendido a lógica louca, lógica louca, da dissuasão nuclear. Se esta lógica tivesse funcionado como se esperava, jamais teríamos assistido a esta corrida de mente, aos armamentos que fez com que os Estados Unidos tivessem chegado a possuir mais de 30 mil ogivas nucleares em 1966. E a União Soviética, mais de 40 mil em 1986. Bom, aqui eu tenho todas as potências nucleares, duas maiores, a Rússia e os Estados Unidos. A França vem em terceiro. Bom, estou dizendo isso com orgulho. Bom, claro que pratico a ironia aqui. Depois a China, depois o Reino Unido, depois o Paquistão, depois a Índia. Israel, que oficialmente não tem arma nuclear. Bom, na realidade, tem. E a Coreia do Norte com 15, 15 ogivas nucleares. Raras são as pessoas que compreenderam em que verdadeiramente consiste a dissuasão nuclear, em particular sob sua forma pura, denominada muito justamente mad. É uma sigla. Mutually assured destruction. Destruição mutua assegurada. É uma mistura paroxística de racionalidade e de loucura, que implica em que cada parceiro ameace os seus adversários com represálias incomensuráveis, caso eles ultrapassem uma linha que se julga fatal. A única coisa que se pode dizer a respeito da dissuasão nuclear é que ela funciona enquanto ela funciona. Bom, isso é como uma tautologia. Se ela fracassa, nada fica assegurado. Contrariamente ao que proclama a sigla MAD. Por quê? Por a razão seguinte, que é muito importante. A vítima de um primeiro ataque. Será que ela executará sua ameaça de lançar a escalada? O que, por hipótese, levaria a sua perda, não menos que a perda do adversário e talvez de todo o resto do mundo? Se a potência nuclear, que foi a vítima de um primeiro ataque, possui esta racionalidade mínima, que se chama o cuidado com a preservação de si, a resposta é negativa. Eu tenho um bom exemplo aqui, incrível, quando a gente pensa sobre isso, e o Giscard d'Estaing, quando era presidente da França, ele falou o seguinte, após, quando ele não, não, já era, já estava, já não, já era, não mais o presidente, depois de ser presidente, senão, o que quer que aconteça, eu jamais tomarei a iniciativa de um gesto que possa conduzir ao aniquilamento da França. Quer dizer que a ameaça, a ameaça de represálias não é crível, não é crível. Porque se você lança as represálias, é um suicídio também, suicídio. E o Giscard, bom, os militares franceses nunca perdoaram esta declaração do Giscard, porque, é claro, que reduz a credibilidade da força nuclear francesa a zero. Durante o verão passado, quase, vocês se lembram que teve uma 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 escalada verbal entre Kim e Trump. se acusaram todos. Os comentadores neste momento acreditaram ver em Trump um sósia de Nixon. Não porque Nixon foi impeach, como aqui, como a Dilma. Bom, talvez ele vai ser, eu acho que não. Trump não vai ser impeach. Outras coisas podem acontecer. Uma sósia de Nixon. Por quê? Porque sob o nome de Madman Theory, que dizia teoria do louco, o Nixon em 1969, em plena guerra do Vietnã, tive a ideia genial que se ele fingisse estar louco, exasperado a ponto de cometer um ato louco, os norte-vietnamitas lhe suplicariam de fazer a paz imediatamente. Tem oportunidade, tem momentos em que pode ser racional de fingir a irracionalidade. Por quê? Porque o outro acredita, é isso que vai... Bom. Trump seria então o imitador de Nixon, apesar do fato que talvez Trump seja realmente louco. O melhor imitador da loucura é um verdadeiro louco, claro. Bom, mas o que não se compreendeu é que, longe de ser uma invenção de Nixon, a teoria do louco é uma parte integrante da doutrina MAD. O paradoxo que reside no coração da teoria MAD é que a racionalidade da dissuasão nuclear reposa sobre uma ameaça que, colocada em execução, seria o cúmulo da irracionalidade. Para jogar de modo eficaz o jogo MAD, é preciso ser capaz de sustentar dois papéis ao mesmo tempo. O papel do estrategista racional e o papel do absolutamente louco. Isso implica um talento particular que é o talento do ator, precisamente. O ator que é como Denis Diderot, o encyclopedista a francês, mostrou muito bem no livro dele que se chama Paradoxo sobre o ator. Bom, agora é uma coisa banal falar isso. O ator, você foi ator, não? Não. Ah, pensei. Você seria um bom ator. Ainda tem chance. você tem que ser ao mesmo tempo você e o personagem. Mas, no caso da dissuasão nuclear, você tem que ser ao mesmo tempo o estrategista racional e o louco. Bom, Nixon tinha este talento. Bom, isso não impediu ele a perder a guerra do Vietnã. Mas, isso é outra história. por causa da psicologia de Trump que eu definia como amor próprio, não é possível pensar que o Trump seria capaz disso. Porque Trump cola a todo momento nas paixões que o movem. Não pode ficar a uma distância do papel do que ele joga. Bom, e é por isso que eu acho bom, vou terminar aqui. Tem muito mais coisas, mas tem que terminar. Isso porque sou muito pessimista. Em particular em relação ao encontro. Eu tenho uma sim, um cartoon bem tem o verdadeiro Trump e o verdadeiro Kim Trump fala, o verdadeiro Trump sentado lá atrás fala, eu mandei uma sósia, um sósia e o Kim fala, eu também. Ao redor da mesa tem duas, dois, dois, sósias. Então, sou muito pessimista em relação a este encontro que, você sabe, já foi cancelado pelo Trump, depois decidido de novo e que deveria acontecer no dia 12 de junho e o Adalto me falou que o dia dos namorados no Brasil. Bom, mas lá o Trump não tendo, bom, é isso que a política é a psicologia. Uma vez, realmente são, realmente, bom, aí a psicologia importa lá. O Trump não tem a menor capacidade a jogar este jogo do mat. E se este encontro se torna um fracasso, se este encontro existe e se torna um fracasso, o que a América pode fazer? Eu acho que a única maneira de reagir a este fracasso seria o contrário da dissuasão que se chama em inglês a preemption. Uma palavra incrível muito estranho porque em torno em latim quer dizer comprar preemption em francês pelo menos e você compra antes do outro comprar. Bom, mas lá quer dizer você age antes você age violentamente antes do outro. Você ataque em primeiro. Bom, eu acho que a estratégia americana vai ser preemption. That is quer dizer ser uma ataque tem uma maneira bem interessante em inglês de definir a preemption é de dizer ser o primeiro a atacar em segundo. Você é o primeiro a reagir. Mas isso é a lógica loca da preemption. Você reage a um evento que ainda não aconteceu. Isso é a lógica loca da preemption. sim, exatamente, sim. Bom, vou parar aqui. Muito obrigado por sua paciência e atenção. E podemos discutir. Bom, se vocês tiverem questão para levantar seria oportuno, não é? 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 Em primeiro lugar, parabéns pela conferência. Gostei muito. Em segundo, o senhor tratou da questão americana e da questão da Coreia. mas nós temos que são os dois atores principais, digamos assim, são os protagonistas. Mas nós temos a Europa que olha à meia distância e nós temos outros atores que também estão a observar digamos, os passos, os ensaios desses protagonistas. Sim. aí a minha pergunta é justamente os demais, não é? Porque aparentemente está ocorrendo uma apatia dos demais atores, não há nenhum processo, pelo menos o que a gente acompanha, desses demais atores em parar, em discutir, em negociar. Como o senhor observa os demais atores nesta questão? Muito obrigado. Uma questão muito... Bom, os dois partidos usam a mesma palavra que é desnuclearização. A palavra comum a Trump e a Kim. Mas, isso é realmente um... Aqui tem um mal-entendido essencial. Trump e os americanos, quer dizer, os loucos, porque Trump é louco, estúpido, tem ambos. Tem gente inteligente que são loucos, tem o contrário, mas Trump combina os dois. Mas, ao redor dele, tem homens muito mais perigosos, o Bolton e o chefe do Pentágono, o Pompeo. não, são... são inteligentes e loucos. O que eles entendem com a palavra desnuclearização é que a Coreia do Norte vai abandonar todas as 15 ogivas nucleares, todas as ICBM, as rockets, etc., todas as fábricas de enriquecimento do urânio, etc., etc., e vai ser uma coisa unilateral, completamente unilateral. É isso que a América espera que vai acontecer. Quando o King utiliza a palavra, e é assim que vou responder a sua pergunta, utiliza a mesma palavra, desnuclearização, ele quer dizer algo completamente diferente. desnuclearização da península coreana, quer dizer a desnuclearização da Coreia do Sul, bom, a Coreia do Sul não tem ogivas nucleares, mas ela tem o que se chama de parapluie, de para chuva, para chuva, nuclear, quer dizer arma nuclear norte-americana, como o Japão, porque o Japão, por causa da sua constituição, não tem armas nucleares, armas nucleares, e então a América é para chuva nuclear do Japão e da Coreia do Sul. e o que a Coreia do Norte está esperando é a denuclearização disso, quer dizer que os Estados Unidos vão cessar a ser o para chuva nuclear do Japão e da Coreia do Sul. Nunca, jamais, os Estados Unidos vão fazer isso. Então, Japão, Coreia do Sul. Agora, a China, claro, a China e a Rússia estão jogando neste jogo um papel muito importante. Pouca coisa pode-se dizer sobre a atitude da China e da... A China precisa da Coreia do Norte, de uma Coreia do Norte independente, porque o tampão entre dois objetos tem, entre dois vagões. o que se diz? Tampão. 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 tampão, tampão. A francesa foi embora. Bom. Tampão. Desculpas. Tampão, tampão. Tampão? A palavra existe? Tampão manual, no sentido. Ah, não. Parachoque. Parachoque. Parachoque entre dois trens. amortecedor. 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 Bom. Para a China, a Coreia do Norte é o amortecedor em claro. Vamos dizer, entre a Coreia do Sul, que é protegida pelo paracho norte-americano. E, sim, exatamente. Bom. a Rússia, bom, a Rússia e o... Você viu a... Você viu a... Sim, bom. Tem duas potências nucleares hoje em dia. Os Estados Unidos e a Rússia. Os demais são... denar, do ovo. Não, não. Não, não. A nós. Obrigado. Sim. Olha. Então, a Rússia, como vocês sabem, é o... Desculpe. Hã? Desculpe. Sim. Não se sabe pouco. Sabe que o Putin joga um papel muito estranho. Bom, e... E também, bom, é uma história muito complicada, porque o Trump não pode jogar esse jogo com a Rússia, porque, certamente, a Rússia não tem, como se diz, apaga não, não, não. A Rússia é o dono do Trump, porque eles sabem coisas sobre Trump. Domina, sim, mas eu quero... O Trump é o prisioneiro da Rússia, provavelmente. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, é? Mas o resto do Estado, do... 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 do Pentagone, etc., etc., é contra a Rússia. Então, lá tem uma divisão dentro do executivo americano, norte-americano, não é? Entre Trump e os... os líderes dele. Bom, isso é uma situação muito complicada. Muito complicada. mas os demais, em particular, o Bolton, que é realmente um louco, um louco inteligente, um louco, é a preempção, preempção, quer dizer, um ataque em primeiro, acabando com a Correia do Norte. Obrigada pela conferência, parabéns, muito importante. O senhor fala com muita tranquilidade sobre a questão do racismo nos Estados Unidos. O senhor está num país que teve 400 anos de escravização, que é o Brasil. E, dos 1518 anos da invasão portuguesa, nós temos apenas 130 de não-escravização oficial. No entanto, o Brasil fala muito pouco sobre isso. E, certamente, essa questão também está conectada com o golpe que nós vivemos político da tomada da presidência recentemente. Porque, pela primeira vez nesse país, se deu acesso a populações invisibilizadas. Até o senhor, quando disse que a população minoritária nos Estados Unidos tem privilégios. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de reparação, como a França fez com o Senegal. Eu estive no Senegal, pude ver o que a França faz com os senegaleses. Enfim. E isso gerou aqui a mesma coisa que o senhor falou. A população conservadora brasileira ousou dizer bem alto o que pensava baixinho. Nós não queremos pobres, negros, indígenas em espaços públicos, universidades, poder. Isso vai de encontro ao efeito do que Alex de Toqueville anunciou muito bem. Eu sou apaixonada por Alex de Toqueville, que é a tirania da democracia. Ou seja, num efeito colateral, para não me alongar, a gente não tem a participação popular mais querendo votar, não querendo atuar. É um fenômeno internacional, mas no Brasil isso está muito latente. Na verdade, nas Américas. E eu queria que o senhor trouxesse uma colaboração de qual é o seu entendimento do mecanismo que deve ser acionado para que a população venha ao debate, venha à participação política, uma vez que aqui, por exemplo, o voto é obrigatório. Nos Estados Unidos, não é. E, ainda assim, a gente teve uma diferença mínima. Aqui, a última eleição foi disputada com diferença muito pouco também. Então, como acionar a população, o povo, que tem um nível de escolaridade muito menor do que na Europa e na América do Norte, para essa participação popular, uma vez que, sem ela, acontece a tal da igualidade e as disputas mais acirradas. Obrigada. Bom, não, mas é uma questão para mim, mas você, se eu posso dizer você ou a senhora? Bom, não, é brasileira? Não sou. Então, é o seu país? Bom, mas vou... A participação popular não está naquela não está naquela não. Mas vou lhe mostrar algo. A foto do meu neto. Minha filha, Beatriz, e o meu neto, Jean Gabriel. Conhecido... Não, não, mora aqui. Ele é conhecido como Obaminio do Brasil, precisamente. A relação, vínculo entre a América do Norte e a América do Sul. Bom, não sei como responder essa questão a propósito do Brasil. Isso não é o meu país. bom, eu lamento muito o que está acontecendo aqui, claro. Mas, uma coisa, eu falei dos privilégios que as minorias têm nos Estados Unidos. É claro que é completamente de má fé, de hipocrisia, etc. Mas existe, quer dizer que o conceito de má consciência existe? Vem do marxista, do Lucas, etc. A má consciência faz parte, gera o political correctness e contra isso que os trumpistas, 40% da população americana hoje, lutam contra essas má consciências. Mas eles lutam no sentido oposto, dizendo enough assim, chega, chega com esses privilégios, essa má consciência, etc. O Brasil é do bem. Bom, porque o Trump pode dizer e o pode violer, estuprar, estuprar, qualquer, qualquer, qualquer moça e o pode matar. Pode, pode, ficar de pé na Fifth Avenue, na Quinta Avenida de Nova York e matar a gente, nada vai acontecer. E você é reeleito. Ele pode dizer tudo isso, porque... Ele pode se perdoar. Ah, isso é incrível. Fala sobre isso. Não, você. Não, não, você. Foi. Você é um confinacista. Sim, mas... Não, mas você fala português. Bom, não, o Trump falou ontem que... Porque, bom, sabe que tem o procurador especial lá, o... Bom, o negócio russo, etc. Então, o Trump falou ontem que, mesmo se ele for processado, antes de ser processado, ele se perdoaria. Ele tem o poder de perdoar qualquer um, qualquer pessoa, incluindo ele próprio. não, mas isso é uma coisa. Não, mas nunca, 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 na história humana, não sei se isso já... Não, mas... Bom, e por que estou falando disso? Ah, sim, 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 porque... Porque, já, esses privilégios dados às minorias, às vítimas de tempos anteriores, prévios, reparação, mas é uma reparação baseada numa hipocrisia, claro, e que é contraprodutiva, contraprodutiva. Bom, no departamento de filosofia da Stanford, o presidente do departamento de filosofia é um africano-americano. Bom, mas tem gente com inveja ou ciúme, que dizem que ele está nesta posição porque ele é africano-americano. Quer dizer, é contraprodutivo. É isso. E então, os trumpistas, os que votam em Trump, 40%, talvez 50%, 50%, dizem chega, isso, chega. Vamos tuplar, vamos matar, vamos os nenéns na rua, vamos não sei o que, como os surrealistas. Foi uma época na França dominada pelo surrealismo, André Breton e a companhia, mas era uma maneira estética, problemática, mas é... Bom, então, não, e o que fazer no Brasil? Você não espera que vou responder a... não. Esse é o país, não? Desculpe-se. Não, mas o racismo, o racismo, a diferença óbvia entre o Brasil e a América do Norte em termos de racismo é que os portugueses chegaram aqui sem as esposas delas e o anglo-sacrão daqui fora da América do Norte viajavam com a família. Então, os que vieram aqui a única maneira de fazer nenéns era com as esclavas deles, o que gerou uma sociedade em que todas as cores entre preto-preto e branco-blanco existem. nos Estados Unidos e no plano literário o herói você pode dizer que é uma hipocrisia precisamente e o mulato George Amado etc. Nos Estados Unidos o mulato com o Obama precisamente é o contrário do herói. O Obama parecia ser uma exceção. A gente, eu acredito, acreditei que era uma exceção, que não era uma exceção que a América do Norte tivesse conseguido um passo definitivo. Bom, agora podemos dizer que foi o contrário, foi uma exceção de oito anos e parte da eleição de Trump vem dos que se vingam disso. Oito anos do presidente e cor do mulato. Bom, sim? Por favor. Já terminou? Posso perguntar? terminei. Boa noite, sou Jean-Pierre, não é? Sim, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Meu nome é Carlos, queria fazer uma pergunta. eu vou primeiro tentar fazer um, tecer um panorama, um quadro, para chegar na pergunta. No governo Lula, o Lula seguiu, o governo seguiu uma agenda de se afastar, por exemplo, de Israel e se aproximar, estreitar os laços mais com o Irã e alguns países... Da Turquia, Turquia também. Turquia, países mais... que não era muito da tradição, mas criou até... A gente até brincava aqui, os alássicos, o Irã, a armadinejar e começamos o nosso jeito brasileiro aqui, entender dessa forma, assim, pelo menos no... E, em relação ao Michel Temer, hoje, ele hoje abriu a base de Alcântara, no Maranhão, lá na ilha de Alcântara, a base espacial, de lançamento de míssil para os Estados Unidos, certo? Para o governo de Trump. Eu não sei qual a intenção, a gente já vislumbra alguma coisa assim, no sentido de ter ali a base mesmo de alguma coisa que vai sair dali. Então, eu vejo assim, agora, para tentar chegar na pergunta, é o seguinte, o Lula mesmo, na época dele, ele tentou muito uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei se o Michel tem essa intenção, eu não conheço muito, mas a pergunta que eu quero fazer, qual seria, então, um caminho para o Brasil chegar nesse Conselho? Seria construindo as suas bombas também? Porque a gente vê que só participa desse Conselho quem tem bomba. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Verdade. O que eu gostaria de saber da sua visão, da sua opinião, uma forma que o Brasil, um caminho que o Brasil possa chegar nesse Conselho e participar, da sua participação. Obrigado. Bom, é uma questão, muito obrigado pela questão, mas é uma questão muito difícil. Bom, se eu me lembro bem, a ideia foi de ter o Brasil e a Argentina em alternância. Em alternância. Alternância, sim. Exatamente. O senhor se lembra, não, disto? Que era não o Brasil só, era, bom, não, eu acho que o Conselho de Segurança da ONU, bom, não funciona hoje em dia, não funciona. Todos os problemas importantes do mundo, o problema do Meio Oriente, o que ele faz? Nada, nada. O problema da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, o que ele faz? Nada. Bom, então, isso porque tem um veto, cada um dos membros tem o direito de voto, veto, 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 um só diz não e não. Bom, e você vai ter sempre a Rússia, então, eu modificaria a sua questão, como transformar, não acrescentar membros, mas como transformar, a identidade do Conselho de Segurança, porque ele é importante, importante. Bom, isso é a verdadeira questão. Senão, eu diria que o Brasil merece, apesar de não ter a bomba atômica, merece muito, fortemente, ser membro do Conselho atual, mas para quê? Para quê? Para quê? Para fazer quê? Bom, Boa noite. Sim. Era a mesma pergunta que eu fazia. Para quê? Para quê? Sim. Eu só agregar uma questão que você fez uma questão de ouro, que o próprio ouro não escondeu, que estava em depoimento da República, que o Brasil se propôs, a sua regia do Conselho, Aí, ele explicou como que aconteceu isso e como que o Brasil chegou a ter constituições internacionais, que é um papal, sim, o Brasil que o Brasil se aproximou do país que estava manhado para mim, se tornou a África, e aí teve vários votos para colocar o Brasil lá, para o Brasil para o Brasil e 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 para o Brasil O que desapareceu completamente? Esse agrupamento que se chamava Brasil BRICS. Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Bom, sumiu, era uma construção completamente teórica que não deu nada, não deu nada. Boa noite professor, eu espero não ser muito disperso, porque a minha pergunta não está muito bem formulada para mim, mas eu vou procurar me fazer o mais claro possível. O senhor já respondeu uma pergunta que eu formularia a princípio, que era o papel da China e da Rússia. Eu acho que olha-se muito pouco para, principalmente para a China, mas também para um poder e do papel que o Putin tem na política internacional e junta a Europa com um papel de destaque. A ação dele em relação à Ucrânia mostrou bem isso, que ele falou, olha, calma aí vocês, aqui ainda tem quem tem um domínio, tem um poder. Então, essas duas nações têm um papel importante ali. Mas a minha pergunta, para um francês que pode olhar com outros olhos o que acontece na sociedade americana, é uma pergunta a partir de alguém que não conhece os Estados Unidos. A gente está vendo, ou a gente recebe aqui informações, pelo menos eu, não sei se outros veem assim, uma mídia extremamente idiotizada, onde aquilo que é bombardeado para a população norte-americana é mais um lixo que é acumulado permanentemente, diariamente, e que isso tem um certo objetivo e tem consequência. É um fundamentalismo religioso que é medieval, destruindo construções científicas, construtos intelectuais da modernidade, voltando a um período muito antigo. E aí eu fico pensando numa série americana, um filme americano muito banal, mas que às vezes permite a gente refletir um pouco, chama-se Jericó, em que acontece o uso de uma arma nuclear dentro dos Estados Unidos pelos próprios americanos como uma forma de dizer, olha, nós vamos gerar uma guerra entre nós para nós voltarmos a ser aquilo que nós acreditamos que nós seremos, que são os únicos no mundo. O senhor acredita que... Fala-se que o ataque a torres gêmeas não foram provocadas por outros, mas, se não, financiadas por interesses dos próprios Estados Unidos. Uma famosa cena do Bush na escolinha, lá quando ele é avisado, como se ele estivesse dizendo, não, eu já sabia dessa história. E tanto é que ele continua ali na boa. Essa situação dos Estados Unidos, toda essa caracterização interna, não poderíamos não levar aqui numa perspectiva mais positiva para a humanidade, não seria aquela bomba atômica lá no final, para o mundo inteiro, como o fim para todos nós, mas sim um fim para o próprio Estados Unidos enquanto nação, enquanto império, enquanto poder, caindo para um outro plano e essas outras nações acenderem com um poder maior daí para frente? Não seria uma perspectiva mais positiva? Não, mas entendi bem, um suicídio nuclear dos Estados Unidos é sobre isso que você fala? Sim, se, numa perspectiva mais positiva, não poderia acontecer isso? Essa idiotização norte-americana não levar a uma anulação dos Estados Unidos, permitindo a ascensão de outras potências, como aconteceu com outros impérios. Não, mas é, bom, o problema é que eu gosto dos Estados Unidos, se não e não, bom, não, e um país incrivelmente primário, como você disse, medieval, certos respeitos à a 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 pena de morte. Pena de morte. Existe no Estado dos Unidos, incrível isso, pena de morte. Bom, já os Estados Unidos não poderiam fazer parte da Europa. Uma condição necessária para fazer parte da Europa é que a abolição da pena de morte. é um país incrível, que tem aspectos muito positivos, bom, e com a realidade, como o do Brasil, ou de uma certa maneira, dinamismo tecnológico, etc. Segue qualquer assunto científico, filósofico, histórico, geográfico, etc. O melhor especialista será americano, parceiro. isso não é não é contrário, não não contradiz o fato de que o americano médio, norte-americano médio, não tem o que nós chamamos na Europa de cultura. 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 Não sabem nada sobre geografia, história, etc. Eles não sabotagem, 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 sabotar, eles sabotam sua própria, o próprio idioma, não sabem escrever, a ortografia não existe mais. Bom, eu lá, no inverno, Stanford University, segunda universidade do mundo, segundo as classificações. Ou seja, tem estudantes que escrevem Profit, Profeta, Profeta, o Profeta que faz profecias, que se escreve em inglês P-R-O-P-A-H-E-T-E, eles escrevem como Profit, é a mesma pronúncia, é claro, Profit o dinheiro, P-R-O-F-I-T, eles não fazem a diferença, eles escrevem FACTS, os fatos, FACTS, F-A-C-T-S, como o FACTS, um FACTS que você manda, F-A-X, sim, não, mas isso, a falta de cultura básica dos jovens norte-americanos agora, na Universidade de Stanford. era um dos meus cursos sobre ciência, sociedade e tecnologia, falamos, bom, da tecnologia, claro, com um estudante que parecia muito o que era, muito bem, presente bem, bem elegante, bom, etc., obviamente, uma boa educação, fez uma palestra, deu uma palestra, e lá, nos Estados Unidos, numa classe, você nunca pode interromper um estudante que fala, nunca, você não pode, desta vez, eu interrompi ele, porque ele está dizendo o seguinte, há 30 anos, a tecnologia não existia, bom, então, eu falei com ele, bom, desculpe-se, eu tenho que interromper você, porque realmente fui na Turquia, trabalhei na Turquia, no sítio neolítico, neolítico, 10 mil anos, eles tinham uma tecnologia incrível, etc., etc., ah, desculpa se ele falou, não, eu queria dizer a inteligência artificial, quer dizer, fora da inteligência artificial, não existe tecnologia, bom, isso é um problema, porque este país, o que ele vai se tornar, não, bom, isso é a situação norte-americana, apesar disso, é um país que eu amo, porque ele tem, porque eu tenho uma companheira norte-americana, bom, talvez, não, isso poderia ser, isso poderia ser a causa ou a consequência, do meu amor pela América do Norte. Não, mas isso pode acontecer sob a forma do terrorismo interior, porque, com o Trump, agora, os que não, 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 falavam antes, agora eles falam, quer dizer, os, os, bom, o Kukushan, o, especialmente, no sul dos Estados Unidos, agora eles falam, a voz alta, então, você se lembra do, do, do ato terrorista, do, o, disparamento, do, do edifício, lá, federal, em, em, exatamente, qual era o nome do, 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 do rapaz, que, Timothy McVeigh, exactly, thank you very much. Timothy McVeigh, bom, ele foi, foi executado, bom, mas, se tivesse, utilizado, uma, pequena bomba nuclear, teria, teria sido, muito mais, eficiente, na sua, na sua direção. Professor Jean-Pierre, muito obrigado, por sua palestra, foi, assim, muito instigante, a gente tem acompanhado aqui, eu acho que percebemos, foi a mais, que trouxe a gente para questões bem pragmáticas, né, que mexe com todo mundo, mas, na segunda parte da sua apresentação, quando você fala do problema de representatividade, na democracia estadunidense, eu fiquei me perguntando, aliás, eu já tinha imaginado que você fosse falar dessa estrutura, que eu não sei que nome se dá, esse tipo de, é colegiados, né, se eu não me engano, o Trump, em números de votos absolutos, ele perderia para... O colegio eleitoral. É, então, assim, a maioria que votou nele, não o elegeria, aí já tem o problema também de criar uma representatividade, uma figura representativa do eleitorado estadunidense, que, se eu não me engano, é a cara da Clinton, da Hillary, né? Bom, eu vou... Não, é? Porque lá os colegiados são 40%, não é isso? Não, 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 são 300 e tantos votos que ele recebeu. Sim. Colegiado. Eu tenho aqui o mapa da eleitoral, cadê? Não posso... Não está funcionando, mas... Bom, ok, bom, esse negócio de que o colegio eleitoral tem... Muitos na Europa consideram que é uma coisa do passado que não deveria existir mais. Mas... Não tem cara de democracia, né? Mas, ao mesmo tempo, é o resultado da história, a história conta. Porque, no início, tinha estados muito... Ainda é o caso. estados muito pequenos, né? E como... Rhode Island, por exemplo. Eu acho que é o estado menor. Providence. Capital. Ah, capital? Capital do estado. Providence. Rhode Island. E estados muito, muito grandes, como a Califórnia. A Califórnia é maior do que a França. A superfície. Bom. e com 50 milhões de habitantes. Bom. Se você... Se... Ou então você... Você renuncia à noção de república federal. Mas se você... Se... Persiste... Com a... Com a... Esta república federal. Então, não pode ser... O colegio eleitoral não pode ser baseado na proporcionalidade. Porque, então, o estado de Rhode Island teria um quinto de pessoa. Uma... Quinta parte de uma pessoa. Bom. Ou então a Califórnia teria a maioria, bom, etc. Você entende? Não pode ser a proporcionalidade. O número de grandes eleitores não pode ser proporcionado à população de cada estado. Por causa... Porque existem estados muito pequenos e estados muito grandes. A proporcionalidade daria porções de representantes. Sim, imagino que a forma a mais... A democracia pura, como você falou na primeira parte, seria os votos absolutos. Uma pessoa, um voto. Exatamente. Isso que acontece na França, por exemplo. No Brasil. E no Brasil, exatamente. Bom. ora, sem falar... Sim, sim. O fato da maioria, mais de 50%, não irem votar. Nem darem. Na França, na eleição nacional, presidencial, é 70%, 80%. o que? Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Mas, esta... 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 como foi o caso, como foi o caso de Bush e de Gore, o que ganha não é o que ganha, que tem a maioria do voto popular. sim, mas eu defendo isso contra muitos dos meus amigos, porque, mais uma vez, se você pega, toma a sério essa noção de república federal, e que, com uma autonomia grande, que cada Estado tem, cada Estado tem um governador, ou uma Assembleia de representantes, e um Senado, um sistema judiciário particular. Por exemplo, estava falando, eu estava falando da pena de morte. Certos Estados têm a pena, outros Estados não têm a pena de morte. Realmente, existe uma delegação muito forte ao nível dos Estados, ao nível dos Estados. Isso faz parte da história dos Estados Unidos, você não pode cambiar isso, realmente. Bom, então, a Clinton ganhou o voto popular, mas o Trump ganhou o voto final, do colégio eleitoral. Somente para essa questão que você estava colocando na segunda parte, que é o quanto culturalmente é representada a pessoa, é representada pela figura do seu representante. ele não representa essa massa que foi lá votar nele. Quando eu falei que 40% dos americanos votaram por Trump, estou falando do voto popular, não estou falando dos grandes eleitores. Os grandes eleitores, eu acho que foi 300, eu tinha isso, mas não posso... bom, isso não seria o meu combate. Se eu fosse norte-americano, cidadão norte-americano, não seria o meu combate político, realmente. Cambiar essa estrutura de Estados, com uma grande autonomia, e a força dos Estados Unidos. bom, a gente... Desculpa? Sim, 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 sim. Bom, Jean-Pierre, a gente já recebeu aqui sinais de que a gente tinha que terminar. O meu português está diminuindo. Não, mas está bom. Está diminuindo. Está diminuindo. A gente agradece imensamente a sua intervenção e amanhã o Zé Miguel Wisnik estará aqui, não é? Quer dizer, uma bela conferência. Muito obrigado a você e até mais, viu? Muito obrigado. Você era aqui. Ará. Olá, professor. Sim. Tudo bem? Obrigada. Muito obrigado. O professor disse, não é uma belação, o professor Neto, então agora é teu também. Posso tirar uma palma para o senhor? Sim, claro. Mas, sim. 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 Só quando você abrir o telefone. Por favor. Vai. Bom. Pode ser com dois. Pode ser com dois? Sim, sim. É claro, claro. Não, 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 não. Ah, o melhor. Pode ser com dois. Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada. Boa noite. 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 Olha, parabéns. Muito obrigado. O seu português foi ótimo. A sua palestra foi excelente. Eu acho que uma das melhores ou a melhor que tivemos foi um espetáculo. Hoje nós tivemos um concorrente diferente. Lá no Museu da República, é muito bem ligado. Um outro público que ficava linda também. Hoje a gente ficou assim, você triste demais. Bom, bom, mas no final foi bom. Foi tão bom, foi mais intimista. Exatamente, mais íntimo e uma conversa verdadeira. Foi muito bom, parabéns. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei muito. Foi engraçado também. Cadê o professor Adalto? Adalto? Adalto! Agora eu também quero uma foto. Uma foto, agora tem que ser de Tieti, dos dois. Deixe-me fazer aqui, então, que aparece aqui. Não aparecem. Não, não, tá só. A gente já tirou, não é? Agora, aqui? Obrigada. 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 E aí E aí